Olá, tudo bom? Nessa aula a gente dá sequência aos acontecimentos culturais, artísticos, históricos, que são tão legais, e finaliza o século XIX, mostrando toda essa transformação através do conceito tecnológico, através do estimular o consumo, a máquina, toda a produção industrial, a manufatura, como tudo isso acabou transformando muito a forma do ser humano, pensar, agir, idealizar e produzir arte. A gente vem acompanhando, já tem um tempo, toda a ideia histórica da produção artística social, ela sempre foi muito representativa, se a gente pensar em vários aspectos. Até anterior à fotografia a gente via, e lia uma sutileza por uma expressão de retratar um momento, mas não havia uma liberdade. A gente viu os egípcios, por exemplo, fielmente representando uma regra sem necessariamente representar o que estava vendo e ou sentindo. Então, até então, a gente percebeu uma arte, uma produção cultural muito ligada à regra, muito ligada ao cânone, muito ligada ao que é, o que tem que ser, e não como a coisa realmente é, não como o mundo realmente acontece, ou como as pessoas realmente sentem, pensam, veem, enxergam. A gente viu isso no impressionismo, essa ruptura com o ideal, tem uma fruteira aqui na minha frente. Como a gente já falou, as cores não são exatamente as cores por nós idealizadas em obras de arte clássicas, ou na foto mesmo, a gente sempre tem aquela ideia hoje da distorção da imagem, puxar cores, contrastes, para acentuar, né? Essa pós-produção é muito legal. E de todos esses aspectos, eles não se assemelham exatamente ao que a gente enxerga, mas hoje a gente tem essas propriedades para poder trabalhar a imagem. E os artistas também tinham, porém, ao gosto deles, e de novo, seguindo uma regra. Quando rompiam as regras, isso era um problema, isso era visto como algo banal, desrespeitoso, como vimos nos impressionistas. E aqui, esses caras, não que eles rompem mais regras ou que o pós-impressionismo tem uma relevância histórica de transformação, mas ele é um passo muito grande, cara. Se não tivesse rolado esse pessoal, essa interação, toda essa movimentação artística no pós-impressionismo, a gente não teria o caminho para as vanguardas artísticas europeias, que é o que a gente dá sequência depois na próxima aula. Só tendo essa introdução, eu tenho um movimento moderno, de ruptura, que é o impressionismo, que rompe com o ideal e mostra o real, que se preocupa com as cores, que elimina a linha. Olha que fantástico, a gente falou sobre isso, a linha é uma abstração do ser humano. A linha não existe na natureza, a gente cria linhas para poder criar imagens, através de desenhos e pinturas, mas a gente não tem linhas no mundo. A gente enxerga cores, contrastes, formas, texturas, luz, sombra. Isso é muito interessante, a gente viu isso no impressionismo. O pós-impressionismo, ele chega com um caráter, não vou dizer mais ideológico, só que um pouco mais pessoal, um pouco mais intuitivo. E essa galera do pós-impressionismo, eles curtiam a técnica, eles curtiam muito essa liberdade estética, estrutural na pintura, mas os pós-impressionistas consideravam o impressionismo um movimento muito, vamos dizer assim, não ideológico, era só uma representação, pintando a natureza, pintando uma criança no campo, a ponte, a flor, o lago, não tinha um aprofundamento social ou sentimental, ideológico, um contexto aplicado por trás daquela obra de arte. Agora a gente vai unir duas coisas que são fantásticas. Até então nós vimos muitas obras de arte política, ideológicas, sociais, que começaram fortemente ali no romantismo, aflorando no realismo. Isso dá uma nova visão para a temática. E aí no impressionismo a gente teve, além já dessa ruptura temática, uma ruptura estética, o que é muito interessante. E o pós-impressionismo vai ser o último passo, mais uma vez, para o que a gente vai ver nas vanguardas, que é a ruptura comportamental na forma de produzir arte, porque eu começo a colocar uma questão muito mais sentimental no quadro, não naquele sentimento idealizado que a gente viu no romantismo. Ah, é a terra onde eu nasci, a minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, essa coisa mais idealizada. essa questão do sentimento que a gente vê nas vanguardas é um lance muito mais pessoal, é uma forma com que você sente, age, se expressa, questões relacionadas à mente, à psicanálise, ao uso de drogas, aos traumas, pós-segunda guerra, aos traumas, pós-guerra, revolução industrial, amassante nova vida tecnológica, então começam a aparecer novos surtos, novas questões psíquicas, a galera toda muito confusa, são essas mudanças comportamentais, a gente percebe isso, a gente vive elas, se a gente tiver essa dimensão para reconhecer que o meio onde a gente está inserido, ele afeta em muitos fatores o nosso comportamento, a gente está vivendo uma pandemia, é o meio, e como isso não afeta o meu comportamento, a minha forma de sentir, de pensar, de me expressar, o que eu estou sentindo nesse momento, você sente medo, angústia, aflição, inconformismo, então todas as questões relacionadas ao mundo, como aquilo atinge a mim, passam a ser representadas nessas obras, por isso que essa galera, de novo, achava impressionismo vazio demais, porque não tinha uma apreciação sentimental, ideológica, era só um quadro pelo quadro, a ruptura era só material, agora a gente dá um pezinho para a ruptura ideológica, que é muito legal também, o texto, basicamente, que a gente está falando aqui, mando aqui para vocês o material, deixei com um pouco mais de tópicos, para a gente entender de novo, é um momento de transição muito importante, a gente tendo a compreensão desse momento, a gente entende fácil vanguardas, a Jana falando de novo, vanguarda, mano, cai bastante vanguarda em vestibular, ENEM todo ano, as estaduais também curtem bastante, o EL, o EN, sempre aparece, dá para relacionar em redação muito facilmente, fazer questões analisando junto ao contemporâneo, é bem interessante, é um conhecimento bem legal, para a gente estar aí prestando vestibular nesse momento, então o texto dando essa conotação, dessa reação, aí o impressionismo, por achar vazio demais, a acentuação da questão estética, também dos valores específicos, cor, a bidimensionalidade, enfim, as tendências, como a gente falou, surgem, nessa nova estética, nessa nova ideia de liberdade, de representação, de temas comuns, lembra, a gente viu o Renoir, também, pintando a galera na rua de Boa, Odegar, pintando as bailarinas, por mais que tinha essa questão, que a gente já comentou, da prostituição, se tornando um bagulho muito forte nesse momento, ela não era vista, ou pintada, vamos dizer assim, encarada, como sendo um problema, ela era só mais uma das coisas que estavam rolando, aqui no pós-impressionismo, a galera começa, de alguma forma, na literatura também, os miseráveis, do Vitor Hugo, tem a Fantine, Emile Zola, Gustavo Albert, Baudelaire, vários nomes aí, desse mesmo período, dentro da literatura também, eles começam a trabalhar, essa questão da prostituição, das mulheres, e dentro de uma transformação social, de novo, motivadas por uma nova fonte e forma de trabalho, a revolução industrial, a acentuação das diferenças, e aí a mulher buscou ali, dentro dos cabarés, uma nova forma de vida, e a gente vê essa representação mais, vamos dizer assim, mais visceral, sabe, dentro do pós-impressionismo, não é só o pano de fundo, para ter a pincelada, a gente percebe, toda uma questão, muito mais além, do que só a forma, só a pintura, ok, há textos para vocês, tá bom, um texto ali, para ajudar, mas a gente não vai ler textos, não há necessidade, esse cara que é importante, talvez em alguns momentos da vida, vocês já tenham visto isso, em várias situações, a gente já falou alguma coisa, sobre cor complementar na última aula, mas é válido, mano, de novo, era um momento de avanço, era um momento de ciência, tecnologia, estudo, as cores, o campo da ótica, nessa ciência tão fantástica, não ficou de fora, tinha uma fábrica de tapetes, tinha uma gobelência na França, e tinha um químico, que trampava para essa fábrica, o Chevron, e ele começou a perceber, que a linha do tapete, conforme a máquina ia trançando, a cor da linha, que era colocada na máquina, e como ele enxergava aquela cor, era muito diferente, a mesma coisa, a gente aprendeu na escola, quando eu era pequeno, se você pega o azul com o amarelo, mistura da cor verde, então ele percebeu, que essa mistura, não é somente técnica, mas é também ótica, então a galera começou, com estudos cromáticos, bem interessantes na arte, ali junto, baseado no círculo de Newton, as cores complementares, são fundamentais, para esse momento, desse reconhecimento, como a gente falou, eu não tenho linha, eu não tenho formas, extremamente realistas, eu estou rompendo, cada vez mais, com uma questão estética, imposta pela academia, então como que eu vou fazer, que as pessoas enxerguem, as formas, as texturas, tudo que eu quero, passa naquela obra, através de cores, complementares, que se contrastam, e fica muito legal, a gente vai perceber, esse uso de cores complementares, em muitas das obras, a proximidade entre elas, até deixei, realçado o vermelho com o verde, são sempre as duas cores, mais distantes, entre si no círculo, se a gente pegar as seis cores, as três primárias, as três secundárias, a gente tem o azul, amarelo, vermelho, e secundárias, o roxo, o laranja e o verde, então eu tenho aqui, e é uma coisa muito interessante, você pensar, porque como eu falei, se eu misturo amarelo com azul, eu tenho verde, qual das únicas três cores primárias, não foi na mistura? O vermelho, então o vermelho, complementa o verde, mesma coisa, é para eu fazer roxo, foi azul, e vermelho, que única cor, não foi na mistura, amarelo, logo amarelo, é complementar, mesma coisa o azul, para ter laranja, amarelo e vermelho, não usei azul, o azul é complementar, e percebam que esses pares, que a gente fala, o verde com o vermelho, laranja com azul, e amarelo com roxo, são pares de cores complementares, eles são muito utilizados na propaganda, na mídia, revista, comercial, começa a perceber, tipo, tem logo de banco, que é azul e laranja, o Natal, mano, o Natal, o Natal, ele é verde e vermelho, tem essa questão, muito mais ligada ao comércio, a atração cromática, são cores, que se você, compõe, de maneira equilibrada, juntas, elas não cansam, elas chamam muita atenção, mas elas não passam, sensações de canseira, elas são meio que, indiferentes, para quem olha, elas causam neutralidade, porque se eu misturar, essas cores, em proporções iguais, e tinta, tá, eu tenho cinza, não sei se alguém aí conhece, eu tenho, sei lá, atinge o cabelo de louro, faz luzes e compra, shampoo matizante, é roxo, é para eu neutralizar, é para eu deixar mais cinza, né, para criar esse conflito, então, na arte, hoje, no cinema, muito utilizado, pôster de filme, muita coisa, tem ali o verde junto ao vermelho, azul com laranja, propaganda de telefonia móvel, a gente percebe também, muito amarelo com roxo, enfim, e a cor além da questão simbológica, que a gente já vinha abordando, agora ela tem essa questão visual, na, é, para a gente, que é bem legal, ok, só para a gente deixar aí, o círculo para vocês, e da sequência, e a pintura, né, que é o carro-chefe do movimento, a gente não vai ter, por exemplo, nomes fortes na arquitetura, a gente tem uma valorização interessante, da construção das cidades, a Paris cada vez mais cosmopolita, a Belle Époque, as construções tornando cada vez mais altas, o uso do metal desenfreado, permitindo aberturas enormes em tetos, para galerias, mas, a, o ponto-chave do momento é a pintura, né, ela passa a ter uma representação bem legal, ela quebra de novo, né, como eu já disse, aquela superficialidade do impressionismo, que retratava, tipo, a árvore, o vento, o guarda-chuva, o cara lá no canto, e passa a trabalhar algo mais social, mais político, mais ideológico, e comportamental, também que é bem legal, tá, a gente até fechou o último slide da última aula, falando alguma coisa do Paul Cezanne, o cara é um nome muito legal, é bem importante, é, é até legal que a gente vai ver aqui, um dos nomes mais caros, estão aqui alguns dos vários nomes mais caros, da, da história da arte, o que é algo muito interessante, mas ao mesmo tempo é bem reflexivo, essa questão de valor, de preço, porque que obras de arte ultrapassam as cifras de milhões, de bilhões de dólares, uns negócios, você fica assim, como assim, sabe, e alguns desses caras renegados, tipo Van Gogh, a galera, ah, taca a pedra nele, ah, maluco, não gosto de você, e hoje o cara é superestimado, sabe, e caríssimo, tudo muito caro, tudo muito, elitizado, o que não era feito para o Melitio, que rompeu uma ideologia do Melitio, uma arte que começou a ser mais social, popular, acessível, compreensível, ela foi muito criticada, por quem ditava o que era a arte, e hoje quem dita o que é a arte, detém toda essa produção desse momento, por isso que é interessante a gente começar a pensar nisso, velho, a gente está vivendo aqui um período pós-moderno, essa arte contemporânea que é produzida nesse momento, ela não é compreendida, ninguém gosta, ninguém aceita, você dá uma tinta para o macaco, ele joga na tela e faz, não é produção artística, é um animal acondicionado, eu vi esses dias no Facebook, eu falei, não, pegaram um lagartinho, pintaram as patinhas dele, colocavam ele andando em cima de uma tela, e compararam que ele fazia trabalhos de arte contemporânea, que era a mesma coisa, não é, o animal ele é acondicionado, foi uma pessoa que foi lá, pintou e estimulou ele a andar em cima daquilo, o animal ele não tem esse senso de liberdade, de optar por diferentes condições e produzir coisas além do que necessita para a sua sobrevivência, o ser humano produz muito além do que é necessário para a sobrevivência, a gente não vai ver, sei lá, uma abelha republicana tomando o lugar da rainha, um leão se tornando vegano, um cavalo marinho querendo carregar a cria, a gente não tem essa ideia de liberdade no animal, para ele poder produzir, criar arte, então é uma comparação muito tosca, que as pessoas falam, ah, o bicho faz, uma criança faz ótimo o que uma criança faz, a criança antes mesmo de andar, de falar, de se comunicar, se ela ouve um som, ela dança, é muito natural o ser humano, a fruição artística, isso é muito bacana, e essa galera começa a abordar isso, só que de novo, como assim, esses caras são muito loucos, tudo que vem um pouco de diferente, tudo que vem com uma ideia de romper, mais uma vez, a gente já falou, acaba incomodando, e aí o Cezanne é um cara, assim, fantástico o trabalho dele, um pioneiro, na preocupação de como a gente enxerga as coisas, de como as coisas realmente são, de como ele quer compor forma, cor, luz, e o desenvolvimento técnico da pintura dele, é algo muito legal, a forma com que ele buscou representar, os diferentes ângulos, ele trabalha muito uma ideia de ângulos, e formas, um geometrismo, não aquele geometrismo cubista, e no trabalho do Cezanne, a gente vê essa ideia do ângulo, de uma forma muito, muito, muito interessante, porque a movimentação e a forma das coisas se alteram, de acordo com, não a movimentação, as coisas se alteram, a forma das coisas se alteram, conforme a gente se movimenta, é muito louco, eu tenho aqui um monitor na minha frente, em primeiro plano, eu não tenho, eu estou num ângulo reto em relação a ele, mas se eu mudo o meu ângulo, além de vocês não me verem, eu mudo também a perspectiva da visão que eu tenho, eu já não tenho mais a mesma forma retangular, ela já possui uma outra característica, então essa forma de observação mais analítica, mais matemática, de como a coisa se transforma, em relação ao meu posicionamento, e tem depois uma abordagem até mais sensorial, tudo é ponto de vista, ele coloca dentro, vou mostrar essa daqui por exemplo, só para a gente entender, tudo é ponto de vista, se eu estou num ângulo da minha sala, observando um vaso de planta, o Rafa está lá no canto, ele está observando de outro ângulo, é meio que uma forma de mostrar que todas as situações, não que necessariamente tenha sido esse o ideal do Cezane, mas despertou para outros artistas, ele inspirou muita gente, ele segundo o Pablo Picasso, é o pai de todos nós, inspirou toda uma ideia de modernidade na arte, mas é uma ideia de diversos pontos de vista, diversos ângulos de uma mesma situação, e como elas são representadas, o que é legal no esculpido de gesso, eu quero que vocês percebam, ai Jana, o fundo é proposital, não há mais essa preocupação, vamos quebrar um pouco da nossa mente, essa coisa de bonito e feio, isso é um condicionamento social, cultural, muito antigo, se a gente começar a olhar as coisas, sem uma padronização que já vem impregnada a nós, há muito tempo, a gente consegue olhar isso, numa pureza um pouco mais interessante, e perceber os detalhes, a figura do Cupid, é um negócio tão interessante, que ele começava a pintar de um ângulo, o Cupid, eu te pego um objeto que tem vários ângulos aqui, vai no estojo mesmo, tá? Eu estou pintando meu estojo hoje, eu estou sentada nessa cadeira, ele está assim de frente para mim, vamos fingir que sou eu que estou me movendo, se amanhã eu sento lá na ponta, eu vou enxergar ele desse jeito, se depois eu sento lá para cima, eu vou enxergar ele desse jeito, enfim, a forma com que eu movimento, eu vejo diferentes ângulos das coisas, e o que ele fazia? Ele se movimentava em relação a essa mesa com frutas, essa natureza morta, e esse Cupid de gesso, e de acordo com os ângulos da movimentação que ele tinha, às vezes ele pintava do alto, às vezes de baixo, ele enxergava as coisas em diferentes ângulos, ele ia continuando, eu acho fantástico, por isso que o chão aqui ao fundo, não há uma perspectiva, mas ele está para cima, um fruto lá que também não dá para a gente associar muito, que é e era muito proposital ao Cezanne, ele não tinha essa preocupação de pintar uma laranja exatamente com uma laranja, ele pintava a forma, ele enxergava um círculo, por isso que ele acaba tendo uma influência muito grande no cubismo, ele começa a ter um olhar um pouco geometrizado para as formas, as cores, as sobreposições, e isso inspirou, como falei, deu origem à vanguarda artística europeia do cubismo em 1907, que é bem legal, nomes como Braque ou Picasso, a gente vê futuramente. Um outro trabalho do Cezanne que é bem legal, eu coloco, ele tem várias versões, até aqui em cima eu deixei pequenininho, espero que dê para vocês enxergarem legal também, é dos jogadores de carta do Paul Cezanne, algumas estão em museus, e uma, que é essa versão que eu deixei em maior tamanho para a gente ver, está em uma coleção privada, e foi vendida em 2011, até então havia uma obra do, até 2011, ela tinha sido a obra de arte mais cara vendida no mundo, no leilão, depois em 2016 venderam um Picasso, recentemente um Basquiat, e depois acharam aquele Cristomund, estava falando que era do Da Vinci, venderam mais de um bilhão e meio de dólares, e foi lá para o Louvre de Dubai, e nananã, mas enfim, são valores altíssimos, 250 milhões de dólares, é bem interessante o que esses sheiks árabes do petróleo podem fazer, com o que para a gente é muito dinheiro, para ele beleza, e eu tenho aí os jogadores de cartas, várias versões, um homem eu percebo um pouco mais de simplicidade, o outro pela indumentária, até a postura, um pouco mais seguro, a bebida ao fundo, um jogo de perspectiva, muito simples, uma temática social, urbana, cosmopolita, essa nova interação, a gente já estava vendo lá, impressionismo, lembra? Na obra do Manet, com o Cabaré, tinha cerveja de pobre, o Champagne de Rico, eu tenho essa interação de classe, essa nova movimentação social, não que o Rico começou a interagir com o pobre, a gente começa a obter, mais diferenciação, tem gente ficando mais pobre, tem gente ficando mais rico, então é para mostrar um pouco essa acentuação, dessa divisão social, que começa mais forte nesse momento no mundo, tá? O nome que é o querido entre muita gente, que não era querido quando vivo, a galera não curtia muito, hoje é o rei, né? O Van Gogh, Van Gogh tá em meia, Van Gogh tá no chinelo, tá na caneca, a camiseta, no boneco, esses dias você viu um negócio, ah, não, mano, o pancapitalismo superou tudo, era um colar, devia ter procurado, essas lojas de China, apareceu para mim no Facebook, era um colar rigidinho assim, e de um lado era a cabecinha do Van Gogh, e do outro era orelha, ele não se encontrava, o negócio de encaixar no pescoço, eu falei, pá, né? Perdemos todos os limites, ou eles nunca existiram, senão a gente não tinha chegado até isso tudo. E uma característica bem legal, o pessoal gosta de Van Gogh, vê Van Gogh, as cores de Van Gogh, ah, o Van Gogh comia tinta no fim da vida, ah, o Van Gogh colocava a chila, vela no chapéu, ah, o Van Gogh, tem várias questões em relação ao Van Gogh, mas o que é bem interessante, toda essa questão da vida dele, é refletir muito na arte dele, que é um trabalho fantástico, a forma com que ele enxerga o mundo, o olhar humanizado para a obra de arte, como ele retrata cada cena, é bem interessante, essa questão da emoção, do sentimento no trabalho dele, tá? Vou mostrando alguns trabalhos aqui, um dos primeiros, ele começou a pintar um pouco tardiamente, para o período, tá? Em 27 anos, já passou, mas ele começou a pintar os 27 anos, antes de pintura, ele fez muita coisa, tentou trabalhar em lojas de várias coisas, parentes, não dava certo com a família, não dava certo com mulheres, ele tinha uma frustração muito grande, né, na vida dele, as coisas não eram tão, cresceu com alguns traumas, ele teve um irmão, que nasceu e morreu antes dele nascer, que tinha o mesmo nome, e aí a mãe ia visitar o túmulo, que tinha o nome dele, então imagina uma criança, visitando um túmulo com o nome dela, então toda essa questão do trauma, da infância, a gente vai ver numa vanguarda, que é o surrealismo, aliando aí o trabalho do Freud, que é bem legal, ok? Mas voltando aqui, todas as questões, dessas angústias, dos problemas do Van Gogh, que eram bem acentuados, muitos hoje, ah, esquizofrenia, ou alguns estudos colocaram que a herpes causou, N situações também, mas ele era uma pessoa muito na dele, ele era muito contido, ele era de poucos amigos, ele era visto como um cara sujo, mal trapilho, ele tinha uma fascinação, né, pela cor, pela pintura, pela coisa mais abrupta, e ele começa, seus trabalhos, como eu falei, aos 27 anos, depois de tanto não, de tanta coisa que não deu certo na vida dele, ele começa a pintar, trabalhando ainda, se a gente perceber pelo tema, tá, o tema, ou seja, o que está retratado, é um tema realista, tá, eu tenho figuras pobres, eu tenho essa questão dessa desumanização, o alimento, essa ideia da partilha, do grupo comendo junto, amontoado, só iluminados por esse pequeno lampião, o querosene ali, esquentando, essa família bem simples, a gente vem nos comedores de batatas, deixa bem clara a batata, a gente viu, lembra no naturalismo, como é a obra do Milet, né, a galera rezando, agradecendo a batata, então, alimento muito, vamos dizer assim, comum, acessível, alimento do pobre, tá, a galera plantava, colhia e consumia batata, então, ele representa uma classe inferior à forma com que ela vir, de uma maneira leve, inclusive, mas as cores ali, todo esse dinamismo visual, passam uma certa tenebrosidade, para a obra, tá, e ele vai começando a ter transformações, o Van Gogh, ele se muda, ele não gosta do frio de Paris, ele vai para Arles, que é no sul da França, e ele começa ali, se encontrar, na arte dele, ele pintava muito, pintou muito, tem muita, muita, muita tela do Van Gogh, mais para o fim da vida, ou quando ele foi internado, pós o incidente da orelha, ele pintava cerca de 20 quadros por dia, um negócio assim, absurdo, porque, mais uma vez, as inquietações psicológicas, ele precisava se libertar, né, de alguma forma, e eu particularmente gosto muito desse quadro, eu acho muito bonito, o jogo de cores, que a gente enxerga aqui nessa vinheta, e eu coloco ele aí para vocês, porque foi um único quadro, que o Van Gogh vendeu em vida, ele não vendeu por um valor alto, se não me engano, foram cerca de 8, 12 francos, algo na época, foi muito pouco dinheiro, muito pouco dinheiro mesmo, a mulher comprou por pena, o quadro, e foi o único, que ele vendeu em vida, o Van Gogh, ele é o maior, assim, é um dos mais, que morreu, sabe, sem ser nem um pouco reconhecido, tiveram outros, é claro, mas como a gente já falou, boa parte dos artistas, faziam sucesso em vida, tá, não foi o caso dele, pelo contrário, então, eu particularmente gosto, do trabalho dele, eu acho, não sei, parece que se move, parece que pulsa, parece que respira, a forma com que ele usa as cores, olha lá, cor complementar próxima, gente, isso é muito importante da gente perceber, os girassóis, ele tinha uma ligação bem interessante, são várias obras de girassóis, o amarelo, uma ligação até, essa questão da humanização, quando ele era jovem, a família muito religiosa, deixou ele no internato, o carro que ele vira embora, o carro amarelo, ele tem muito uma ligação pessoal, com o amarelo, eu particularmente gosto dessas obras, as botas dele, que ele pinta em um dado momento, onde ele coloca características que refletem algo que ele sente, adoro isso daqui, eu acho um sacrilégio, quem sou eu para achar, mas eu acho um sacrilégio, essas cadeiras não estarem em uma mesma galeria, no mesmo museu, na rua, no grafite, na chuva, na fazenda, onde for, lado a lado, tá, porque, sei lá, estou eu lá, porque eu vou sempre, tá bom, saibam que eu estou sempre, meu jato, me lembra, vou para Londres, chique, eu estou lá no National Gallery, beleza, olha, um Van Gogh, bacana, cadeira de Van Gogh, legal, ou então estou eu lá em Amsterdã, também muito legal, vou sempre, e eu vejo lá a cadeira de Gogã do Van Gogh, ok, Van Gogh pintou cadeiras, qual que é a importância de um cara pintou cadeira, ai, o que a galera achou de tanto nesse Van Gogh, o cara louco, cortou a orelha, mas pintava a cadeira, mas de novo, quando elas são postas lado a lado, a gente percebe aquela ideia da humanização do objeto, o Paul Gauguin, a gente já fala dele também, é um pós-impressionista bem interessante, o Van Gogh criou uma aflição, uma amizade, uma admiração, uma coisa muito louca pelo Paul Gauguin, ele queria criar uma colônia de artistas, ele queria trazer pessoas entusiasmadas, com a arte, com a cor, com a emoção, ser disruptiva e tudo mais, e o Gauguin era um cara, que tinha grana, tinha família, mas não era um cara como pessoa, não é porque, enfim, muito legal, os livros não colocam ele como sendo uma pessoa muito justa, muito bacana, ele abandonou a família, foi ver de vida boêmia, a família dele, tinha grana, enfim, e ele acabou por muita insistência em uma parte, é claro, e por ele estar precisando também, indo para a Arles, na Casa Amarela lá do Van Gogh, e por algum tempo eles viveram juntos, porque ele também queria essa aspiração estética, ele também queria essa novidade, ele também queria uma representação mais emotiva, sensorial no trabalho dele, ele queria transmitir a emoção dele em relação ao que ele vivia, mas ambos eram muito diferentes, apesar de eles terem o mesmo objetivo, que é transformar a arte, ou seja, ambos são cadeiras, ambos têm o mesmo objetivo, eles são muito diferentes, e a gente percebe isso, Van Gogh retrata a cadeira do Gauguin, uma cadeira muito mais rebuscada, de um material mais nobre, um assento de veludo, a vela, a ideia da luz, os livros, a noção de conhecimento, a abertura, enfim, um pouco o fundo também, a tapeçaria, então eu percebo toda uma elegância, o espaldar da cadeira, essa coisa toda, e já a cadeira do Van Gogh, é a ideia de representar o chão de bloco de pedra, a cadeira extremamente simples de madeira, o assento de palha, o cachimbo e o fumo acima abandonados, então você percebe essa questão, ambos são cadeiras, ambos têm as aspirações de mudança, mas são pessoas diferentes, que conflitam, que eu não vou colocar uma do lado da outra na mesa, porque não combina, apesar de exercer a mesma função, só que de novo, o principal da arte nesse momento, não era mais ser funcionado, já tinha a foto que fazia isso, ela era ir além, e ele percebia, essa, vamos dizer assim, discrepância entre eles, e rolou o episódio da treta dos dois, tem o filme, não tem na Netflix, na Netflix tem a sua animação, feita tinta óleo, brilhante, foi indicado ao Oscar em 2018, é lindo, o filme todo foi feito em tinta óleo, Love and Vincent, eu recomendo mesmo, que assista, é muito bonito, e tem também um último, que foi o Willian Defoe, que fez o Van Gogh, fantástico, apesar de ser bem mais velho, o Van Gogh acabou morrendo aos 37 anos, foi muito criticado por isso, mas é brilhante o ator, e esse filme chama No Portal da Eternidade, ele é bem interessante, ele traz aí os traços psicológicos interessantes, estou dando uns spoilers, ele não trata assim, o momento da orelha, porque querendo ou não, isso é uma das características mais conhecidas, fala do Van Gogh, a galera já associa a orelha cortada, e aí vale a pena assistir esses filmes, e o caso basicamente, que a gente vê, os dois tiveram uma desavença, de várias que eles tinham, várias desavenças, e Gauguin falando que ia embora, brigaram, o Van Gogh teve um surto, estava pegando uma espécie de faca, corta a própria orelha, a hora que ele vê aquela situação, o Gauguin também, ele entra em desespero e foge, o Van Gogh fica com a orelha, olha o que você fez, olha o que você fez, então, toda uma questão muito dramática para Arles, no final do século XIX, então você imagina a galera, toda aquela cena, o cara era visto como louco, e com todo aquele fim, daquela situação, o Gauguin saiu fora, ele passou para um dos prostíbulos que ele costumava frequentar, e tinha lá a Raquel, que era uma das prostitutas, ele enrolou a orelha num pano e jogou para ela, então, foi um negócio muito, muito, muito violento em vários aspectos, no outro dia a galera batendo na porta da casa, e ele lá, ensanguentado, na cama, e aí o irmão veio, enfim, internaram ele, por, né, uma questão de trato mental, e aí ele fez uma produção imensa de obras de arte, vários autorretratos, inclusive, se vocês repararem ao fundo do autorretrato, é uma gravura japonesa, ele tinha um apreço muito grande, lembra que a gente falou que vinha muita coisa oriental para a Europa, por conta de aberturas comerciais, e as gravuras orientais, principalmente as japonesas, elas vinham nos containers, eram vendidas em casas de chá, né, acabava sendo barato, acessível, e ele era um dos artistas que tinham um apreço imenso por isso, e uma coisa que eu acho muito legal no trabalho dele, a gente vai ver um zoom ou algo mais, mas é a pincelada, né, é muito característica, a pincelada, a forma do trabalho do Van Gogh, é algo muito legal, e esse quadro também, ele tem algumas histórias, não sei se já viram esse quadro, mas eu coloco pela história, tem um livro que é bem bacana também, que se chama Van Gogh no Galinheiro, ele conta a história de várias situações inusitadas que tiveram com obras de arte, e tudo mais, e o doutor Felix Ray foi o médico que tratou do Van Gogh no incidente, da orelha e tudo mais, e como agradecimento, ele pintou um retrato do médico e presenteou, quando ele chegou em casa com o quadro, a família falou, mano, que isso, coisa zoada, não gostaram, de novo, o trabalho dele nunca foi aceito, compreendido, e ninguém gostou enquanto ele vivia, e usaram o quadro para tampar um buraco em um galinheiro, foi quase na metade do século XX que encontraram isso daí, tampando um galinheiro, então vocês imaginem o que foi a coisa, tá, então aí é mais uma característica, as cores complementares estão aí de novo, dá para a gente perceber, o vermelho contrastando com o fundo verde, o azul com os detalhes em laranja, há essa preocupação, porque essa explosão de cor é visualmente muito atrativa para os nossos olhos, para a gente enxergar as imagens, já está saturada, é célebre, mas não tem como não falar, Noite Estrelada, várias versões também, ah, ele pintou da janela do sanatório, ah, não, ele pintou dos campos da casa dele, ah, não, é uma pintura onírica, é da mente dele, dos sonhos, são vários os fundamentos, mas acho que são até irrelevantes em relação à composição da obra, que é fantástico, O Cipestre, a frente, ele tinha essa questão por pintar pinheiro, se a gente começar a caçar obras do Van Gogh, a gente vai ver várias obras relacionadas ao campo e esse tipo de pinheiro sendo representado, o vilarejo ao fundo e o céu, com toda essa tormenta, essa nebulosa, involutas em círculos, essa lua resplandecente, essas estrelas, é fantástico, é um trabalho incrível, de novo, parece que pulsa, né, e o que é muito legal, a gente já viu na última aula, mas é você ver o zoom dele, eu acho uma coisa incrível, né, a forma, até, né, você percebia, meio que o que ele estava sentindo enquanto dava as pinceladas, essas partes brancas aqui, é a ausência de tinta na tela, vamos abrir no, no Google também, para a gente ver o zoom, que é bem legal, olha aí, pronto, no Google Art and Cuter, maravilhoso, tá, aí a gente consegue dar esse zoom, bem legal na tela, eu vou dar uma iluminada aqui, melhor na minha tela, para vocês, e a gente vai enxergar, o que eu acho fantástico, né, é a pincelada, que é o detalhe, que a gente só enxerga, isso que é o diferencial de ir no museu, muita gente fica, ah, por que eu vou ao museu, se eu consigo ter acesso, às obras na internet, você consegue enxergar os detalhes, olha que fantástico, você vê a ausência de tinta em vários pontos, olha lá, até o fundo da tela, muito aparente, dá para perceber que é algo feito rapidamente, abruptamente, as cores se misturam direto na tela, assim como os impressionistas, ele não fez misturas prévias, olha o tom de verde que se formou pela proximidade do azul com o amarelo, como a gente enxerga isso, eu particularmente acho um trabalho fantástico, tá bom, o zoom que eu dei para vocês lá no recorte, é daqui, eu selecionei dessa parte, e deu o zoom, as camadas grossas de tinta, extremamente grossas, a tinta óleo, não sei se vocês conhecem, mas ela é extremamente grossa, ela parece uma manteiga, então realmente parece que ele passou algo, as rachaduras, muito comuns, falaram que recentemente encontraram em uma obra do Van Gogh, não foi, a não estrelada, um inseto, morto, seco, aí virou um super, nossa, encontraram inseto, mas que comum, né, a obra, a tinta óleo, demora horrores para secar, e o bichinho foi lá, grudou, secou no meio, encontraram, enfim, a gente está aqui, ó, mais uma vez o zoom, e aqui, eu não sei se vocês já assistiram, se vocês conhecem, eu também nunca assisti a série em si, mas eu acho interessante esse trecho, é o Dr. Who, ele tem a uma, tipo uma máquina do tempo, né, a tarde, se eu não me engano, e ele tem esse episódio muito bonitinho, ele volta no passado, é o Van Gogh de novo, já falei isso para vocês, ele morre completamente frustrado, ele morre de uma maneira muito trágica, e aí ele volta no passado, ele busca o Van Gogh, traz o Van Gogh para o museu, e fala, olha, hoje você é famoso, é bem legal, eu vou mandar o vídeo aqui para vocês, para a gente não consumir o tempo da nossa aula, tá, que vocês sabem que eu sempre me passo um pouquinho, relação do Van Gogh e do Gauguin, como a gente estava comentando, enquanto o Van Gogh esperava o Gauguin em Arles, ele pintou esse quadro, que também é uma das obras mais célebres que a gente conhece, que é o quarto em Arles, a espera, você percebe essa questão dessa angústia do Van Gogh, em várias questões, tá, ansiedade, não é necessariamente uma angústia, a duplicidade de tudo, dois travesseiros, duas cadeiras, nos quadros acima, um é o retrato dele, no outro é a irmã, a Anne, ele representou, ele tinha um carinho muito grande pelos irmãos, a janela entra aberta para dentro, essa ideia de novo, de abertura, tem que estar em uma abertura interna, tem toda uma, é a cama que ele morreu, tá, é a cama que ele morreu, o único ponto que a gente tem de mais chamativo na obra, é o cobertor vermelho, se você pegar, a hora que você estivesse indo na aula, tampa aí, ó, com o dedo vermelho, você percebe como muda o tom da obra, as paredes não eram azuis, ele alterou de acordo com o que ele havia sentindo, então ele trabalhava muito a questão da combinação cromática, relacionada ao momento que ele sentia, e o Gauguin, como a gente estava falando já dele, era o brother aí do Van Gogh, brother mais ou menos, ele tinha um olhar para a arte um pouco mais primitivo, aquele olhar primitivo até do Rousseau, que ele tem em relação ao ser humano, aquele homem idealizado, tem aqui, né, no texto, que eu mando para vocês, e ele tem alguns trabalhos bem interessantes também, né, o próprio Van Gogh, ele retratou muitas vezes, ele pintou o Van Gogh trabalhando, ele pintava muito o Van Gogh pintando, é algo super interessante, e pós essa treta aí que eles tiveram na orelha, ele sai fora, ele vai para o Tahiti, né, que era a colônia francesa e tudo mais, e ele fica vivendo lá, em meio a essas pessoas, que para ele eram primitivos, né, porque tinham outros hábitos, outra indumentária, outros costumes religiosos, e ele passa, a retratar esse ser humano de uma forma mais livre, segundo ele, mais primitiva, mais leve, e começa a criar alguns questionamentos, né, como a gente vê nesse painel, que acho muito louco, é de onde viemos, quem somos e para onde vamos, é, o que é o homem, o que a gente faz, qual que é a nossa realidade, quais são as perspectivas, já começa um, muito logo, mente um olhar, algo que a gente vê nas vanguardas, aquele olhar mais nilista, com o Nietzsche também, claro, o nilismo não é dele, mas um olhar nilista sobre as coisas, algumas negações, de cultura, religião, reestruturações, comportamentais, é muito interessante a gente ver a arte indo para esse meio, né, a gente percebe, o nascimento, uma fase mais adulta, a fase madura, o envelhecimento, a morte, a ligação com figuras divinas, então ele traz, né, essa abordagem desse mundo novo que ele estava vivendo, ele tenta representar, é, dentro de uma realidade mais perceptiva, mais reflexiva, que é bem interessante, tem características bem próprias, o trabalho dele também, a gente percebe, ali ó, de novo, as cores, não é uma preocupação, ai, a grama é verde, vou pintar só de verde, não, a sombra da árvore é um azul arrocheado, né, porque contrasta com o amarelo, onde tem a roupa aqui da figura em vermelho, ele coloca próximo ao verde, aquilo que a gente já falou, isso é importante, a cor, ela tem um aspecto muito importante para nós, tá, e esse quadro aqui é um dos mais caros também, ele é, ele foi vendido depois do Cezane, que a gente viu dos jogadores de carta, ele é 2015, quando é que você vai se casar com o Gauguin? 300 milhões de dólares, tá, Ai, Jana, mas não é só duas moças sentadas, é marca, tá, é muito a questão de marca, pensem, vocês não tem nada que é caro pela marca, ai, sei lá, esses dias o Rafa estava vendo o Agenda Bloco, ele falou, a Moleskine, é sete, oito vezes mais caro que qualquer outro caderno de anotações, ai, é um Moleskine, ou então coisas além, é, bolsas de marca tal, sapatos, agasalho, a gente paga muito pela marca, não necessariamente o produto, ah, é melhor, talvez algumas coisas possam até ser, mas muito é cultivado na gente, tá, mas isso a gente vai falando depois em pós-modernidade, em contemporâneo, quando a arte começa a criticar isso de uma forma, o consumo, consumo de uma forma um pouco mais ferrenha, tá, aqui, ainda não era o olhar, mas ele é caro porque ele é marca, tem um documentário, tinha na Netflix, saiu, mas tem no YouTube, é o Beltrach, o cara foi, o maior falsificador de obras de arte do século XX, ele falsificou muita gente, mas de um jeito muito louco, porque ele só pegava esses caras do fim do século XIX, início do XX, e ele não copiava, ah, vou fazer com, quando você vai se casar, copiar igual, não, ele estudava o artista, os temas que ele pintava, as características técnicas da pintura, e criava uma pintura nova, aí ele mostrava como ele fazia para secar, e realmente parecia que tinha mais de 100 anos o quadro, a esposa dele se passava por merchan de arte, olha, encontramos esse quadro aqui, a maioria de expressionistas alemães, tá, por conta da questão da guerra, muita coisa se perdeu, muita coisa foi destruída, segunda guerra também, o Hitler roubou e queimou muita obra de arte, moderna, enfim, e aí nessa tentativa, ó, se perdeu nesse momento, a gente encontrou, tá vendendo, ele vendeu muito quadro, ficou muito rico, e depois pegaram ele, mas eu não vou dar mais spoiler, vale muito a pena assistir, bom, e o Gogo, ele entra aí nessa história também, o Serra, Georges Serra, Seurat, né, o Serra, ele é um pouco, é, diferente, vamos dizer assim, dos outros pós-impressionistas, lembra, a liberdade, cada um pintando o que sente, o que vê, o que quer, o trabalho dele é muito mais ótico do que artístico, ele quer muito mais trabalhar a cor, a forma com que a gente enxerga, com que a nossa retina capta, os elementos, como que a gente reconstitui esses elementos, como a gente enxerga o mundo, como uma cor junto a outra causa, um diferente efeito, então é um estudo muito interessante, num movimento que a gente vê que é o pontilismo, que é fantástico, e claro que tem toda uma questão, a temática interessante, a maioria das mulheres que a gente tem aqui representadas, são prostitutas, tá, nossa, já, né, são prostitutas, era extremamente comum, na Paris, no final do século XIX, essas moças aqui ao canto, que estão pescando, inclusive, era um sinal, tá, ó, tô aqui, elas estavam pescando homens, era um sinal que elas estavam disponíveis, acredita-se também que essa figura que tá aqui em primeiro plano, com o homem chique de cartola, também seja uma prostituta, uma acompanhante, ela tem um macaquinho aí na coleira, mas símbolos de poder, tá, símbolos de uma burguesia extremamente, que tinha uma necessidade de mostrar, sabe, que tinha coisa, a burguesia decadente, que tem piano na sala, que é muito louco, eu não percebo movimento no quadro, ele tem até uma inspiração, o próprio Serrat, afirma isso, nas pinturas egípcias, né, olha lá a ideia do lateral, muito bem definido, o único movimento sutil que a gente enxerga no quadro, é o cachorrinho aqui embaixo, que ele tá, e a criança lá no fundo, a perninha, tá bom, mas de novo, aqui à frente também eu tenho um trabalhador comum, dividindo o espaço com um homem mais elegante, uma mulher elegante, um cachorro mais comum, que é o fantástico, né, o Sabrina, o vira-lata pretinho, e o cachorrinho luluzinho, de fitinha no pescoço, então eu tenho toda essa interação social, a prostituta, a vida cosmopolita, né, dessas pessoas, o homem mais simples, a galera que tinha mais grana, essa era a ideia da bela época, né, o domingo no grande ator, era uma coisa assim, fantástica, levava todo mundo, era tipo o rolezinho da época, tá, e se a gente dá um zoom nele também, que eu acho muito importante, vale muito a pena, deixa eu entrar aqui no Google, olha ela aqui, tá, a gente dá um zoom nele também, e vocês veem que fantástico que é a forma, com que ele usa os pontos, tá, de novo, as cores complementares, o trabalho de serrar, é estudo ótico, o que que eu tenho prevalecendo aqui, eu tenho muito dos pontos azuis, com o amarelo, ó, azul com o amarelo, a gente já sabe que resulta no verde, e muito próximo ao azul, ele faz pontos laranja, pra dar contraste, azul e laranja, cores complementares, pra criar efeitos de sombra, e diferentes nuances, esse gramado, é muito bem, olha a cauda do cachorro, é rosa, vermelho, azul, como que a gente enxerga, né, todas essas cores, no unisono, vamos dizer assim, acho fantástico, quer dizer, a figura aqui do cara, gosto muito de, dos rostos, né, a gente percebe, mas características bem interessantes, na forma da composição de face, de novo, aquele zoom, fantástico, e olha lá, o uso das cores presentes, eu não consigo enxergar, o que é o bigode, o que é a boca, se tem olho, tem gente que quando eu faço isso, não consegue nem, geralmente é na sala de aula, né, no telão, mas o pessoal não consegue nem enxergar, que essa daqui é a forma do nariz, que é que desce bigode, boca, queixo, né, e vai descendo o pescoço, e eu tenho a figura do tiozinho aqui, pá, de cartola, tá, de novo, é um trabalho que priorizava a questão relacionada à cor, a forma com que a gente enxerga a cor, de novo, é um momento de muita transformação, momento de muita coisa nova, a ciência, a física, todos esses campos de estudo estavam muito em alta, há uma outra característica que é legal, a moldura desse quadro, geralmente, acho que vocês já foram em museu, algum tipo de museu, quadro geralmente tem uma moldura, tem umas molduras, são maiores do que os próprios quadros, esse aqui não tem, o próprio Serrat pintou a moldura, dá para a gente enxergar os pontinhos aqui, e priorizando as cores complementares, onde tem grama verde, os pontinhos são vermelhos, onde tem essa sombra laranja, pontinho azul, onde escurece um pouco mais, que fica próximo ao roxo amarelo, e consequentemente a gente percebe propositalmente esse uso, tá, e o Toulouse Lautrec, o Toulouse Lautrec é um cara ótimo, fantástico, tretava com a mãe, abastado, né, família rica, adorava frequentar bordéis, cabarets, teve alguns problemas, aí, acidentes que não permitiram que ele crescesse mais que um metro e cinquenta, então, vou encontrar uma foto dele, para mostrar para vocês, eu não coloquei no slide, olha, ele aqui, ele sofreu acidentes, né, duas vezes quebrou o fêmur, enfim, e ele chegou um metro e cinquenta, um metro e cinquenta e dois, tá, mas isso não impediu, em momento algum, a boa vida de Henrique de Toulouse Lautrec, tá, ele morreu de sífilis, inclusive, era uma doença que estava levando muita gente de novo, toda a movimentação, nos bordéis, nos cabarets, acabou, deixando muita gente doente, né, as DST, hoje a gente trata, hoje a gente compreende, hoje a gente tem toda uma aceitação, a mesma coisa com as doenças do trato psicológico, né, que no caso ali acometeram o Van Gogh, a gente estava falando dele, mas o caso da morte do Van Gogh é que ele dispara um tiro, né, quanto o próprio peito sangra por três dias, ele não morre em decorrência do tiro, é da hemorragia, e morre seis anos depois, ele vira o must have das artes, mas a gente vê isso aí no falvismo, no expressionismo, tá, mas o Lautrec, assim como vários outros, Manet, por exemplo, eles acabaram, é, morrendo devido a sífilis, ela acabou, contagiando muita gente, tá, e o problema dele tem uma questão boêmia, muito interessante, como eu tinha falado pra vocês, nessa representação dessa vida cosmopolita, moderna, prostituição, os cabarets, e não só essas mulheres no sentido sexual, mostrar aquela coisa, sabe, toda fantástica, aquela vida bonita dos cabarets, que hoje a gente, sei lá, assiste Moulin Rouge, nossa, que incrível, ele mostrava a mulher como o real, o comportamento, o cansaço, o sentimento, o lado humano, é bem legal destacar essa individualidade, essa sensação desses grupos, que são tão marginalizados, né, as cores também são bem interessantes, e as treta que ele tinha, né, que eu tava falando pra vocês, ele tinha muita grana, a família, mas a família não aceitava essa conduta, esses comportamentos dele, então ele brigava com a mãe, deixava cartas, não venha falar comigo, deixe meu dinheiro em tal lugar, mas ele queria ser mantido pela família, pra levar essa vida de farra, né, nos cabarets, muito absinto, era o momento de toda essa novidade, essa movimentação noturna, né, esse glamour noturno, o Moulin Rouge hoje, tá, o Moulin Rouge hoje, uma vez um aluno me falou que foi pra lá, e tinha que pagar 300 dólares, pra poder tirar uma foto lá dentro, achando as coisas mais bizarras do mundo, hoje algo extremamente elitizado, ter um olhar muito mais luxuoso, né, sem valorizar todas as figuras, os tipos de pessoa que passaram aí dentro, e ele ficou tão famoso, né, tanto por conta do filme que foi lançado, acho que faz um tempo já, mas é um bom filme, acho que tem na Netflix também, e aí o que o Toluz Lautrec fez, que de alguma forma também despertou muito pra publicidade, pra propaganda, deu um olhar até interessante, o cinema usou dessa forma, ele começou a criar cartazes, ele começou a criar pôsteres das apresentações dos cabarets que ele frequentava, ele desenhava, ele pintava muito bem, e ele acabava criando essas representações. A maioria das vezes em estilo gravura, que é bem interessante, porque era uma cor por vez, né, que tinha que ser gravado, geralmente poucas cores, a gente vê aqui três cores, amarelado do fundo do papel, né, mas é muito interessante a forma que esses cartazes na Lito, também eram produzidos, a Lito na pedra, estilo na madeira, que é fantástico, a forma com que ele mostrava o glamour dessa vida noturna, essa indução a esse universo novo, boêmio, festivo, e acabou atraindo muita gente, ele não cobrava nada por isso, ele realmente fazia, porque ele gostava, ele frequentava, ele praticamente vivia nesses lugares, e aí ele retratava as condições dessas mulheres, né, mulheres amantes, mulheres, outras mulheres, mulheres com homens, a intimidade, o momento onde você é humano, é muito interessante essa leveza, que a gente percebe a espontaneidade no trabalho dele. A Laguli é uma das dançarinas que ele mais retratou, né, a gente percebe essa movimentação noturna também, a dança, o cabaré, a festividade, é muito presente no trabalho do Luz Lautrec. Toda essa ambientação, essa nova forma de encarar, de enxergar as relações, os comportamentos, o estilo de vida das mulheres também, que a gente vai falar muito dessa ruptura do patriarcal, né, na vanguarda, o direito ao voto, a movimentação entre guerras. Quando a gente estiver lá e se quiserem verem antes também, ó, eu estou cheia de indicar coisa para vocês assistirem hoje, né, tem dois documentários bem legais da Netflix, uma Mulheres em Guerra, é em francês, mas tem legendas em português, que é da Primeira Guerra de 14 a 18 e tem a da Segunda Guerra também de 39 a 45, todo o comportamento, o trabalho, a função, a ideologia, como as mulheres se transformaram e transformaram a cultura, a economia, enfim, nesse período entra em guerras, tá? E por hoje é isso, espero que tenham gostado, qualquer dúvida, sugestão, pode mandar, pode mandar pergunta, o pessoal está mandando pergunta, para mim eu fico muito feliz mesmo, de verdade, eu acho, espero que tenha sido bacana, que esteja sendo proveitoso, qualquer coisa é só chamar, um beijão, tchau!